A produção industrial brasileira cresceu pela terceira vez seguida este ano. Em agosto, a alta registrada foi de 1,5% em relação a julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. De acordo com o levantamento, 20 das 27 áreas pesquisadas apresentaram crescimento. O destaque foi para o setor de veículos automotores, que foi impulsionado pelo aumento na produção. Outras contribuições positivas vieram das indústrias farmacêuticas e de refino de petróleo e produção de álcool. Com o resultado dos últimos três meses, a alta acumulada chega a 2,3%.